Todo mundo tenta Eu tô contigo Todo mundo tenta, mas ninguém vai entender O nosso amor Sempre que aparece um negro, quer saber por quê? Eu tô Enfeitiçado e amarrado desse jeito Quando eu te vejo, eu fico daquele jeito Não tem outra explicação, botou no peito O nosso amor Já me disseram que você não tá com nada Chegaram até dizer que é compromissada Tanta mentira, tanta conversa fiada Por quê? Me incomoda saber Que eu me apaixonei Don Juan foi pra lona Que eu me entreguei E agora tenho dona Que eu me apaixonei Don Juan foi pra lona Que eu me entreguei E agora tenho dona Que eu me apaixonei Don Juan foi pra lona Que eu me entreguei E agora tenho dona, que eu me apaixonei Doar foi pra lona, que eu me entreguei Todo mundo tenta, mas ninguém vai entender O nosso amor, sempre que aparece o nego quer saber porquê Eu tô contigo Todo mundo tenta, mas ninguém vai entender O nosso amor, sempre que aparece o nego quer saber porquê Bora lá, bora lá Enfeitiçado e amarrado desse jeito Quando eu te vejo, eu fico daquele jeito Não tem outra explicação, bateu no peito O nosso amor Já me disseram que você não tá com nada Chegaram a ter, disse que é compromissada Tanta mentira, tanta conversa fiada Porquê? Me incomoda saber que eu me apaixonei Doar foi pra lona Que eu me entreguei E agora tenho dona Que eu me apaixonei Sua prima, sua prima O nosso amor Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém e minha vida vem Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu fico tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma loucura Tanta sedução Meu bem, é uma loucura Que loucura Acho que estou te amando Se liga e vem depressa Pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma loucura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Liga e vem depressa Pro meu coração Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém Minha vida vem Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu fico tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite Toda noite Ai, me excita Me excita Que loucura Acho que estou te amando Desliga e vem depressa Pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo não Tô precisando tanto de uma namorada Oh, oh, oh Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma loucura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Isso é barzinha, não é brulho Bora lá Esse é o limão gostoso Quero ver você mandar a razão Pra mim não é qualquer notícia Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Eu sou do samba, do pagode Mas gosto de rock também Hip hop tá no meu sangue Não pago pau pra ninguém Respeito todo mundo Todo estilo, dou um valor Porque a música pra mim foi meu primeiro amor Deixa que digam Deixa que digam Pensem que falem Deixa que digam Vem por barzinho Vem, vem Deixa que digam Eu quero é viver em paz, meu parceiro Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca, que louca Eu quero é viver em paz Que louca, que louca Que louca, que louca, que louca Vai sair, vai sair Pelo pedido, depois vai sair Lulúcio Bora lá Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Que me leva até o céu É o nosso amor Tudo fica blue Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua A nossa paixão flutua A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você É você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Que me leva até o céu É o nosso amor Vamos simbora Dó maior, dó maior, dó maior Beleza Esse é o barzinho Alô, Chantinho Vambora, negão Bora sim, ó Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá É, lá, iá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá É, lá, iá Lá, lá, iá, lá Mais que amiga eu quero ser Uma noite de prazer E mais Querer ser bem Mais que amiga eu quero ser Você Traz O brilho inexplicável Ao meu ver Eu não sou feliz Vem ser A alma da emoção Pra ser minha paixão Vem ver Minha eterna dimensão Meu ser, minha paixão Vem ver Vem ver E o meu coração É seu Vamos que vamos Papadinha Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Ê, lá, iá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá Ê, lá, iá Vamos botar fogo nesse barzinho Vamos, meu topo Bora lá E o fogo que queima em mim Acende a paixão em você Jamais se viu coisa assim Mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque o nosso amor é moraz Eu pego você Pede mais Que o fogo não chega ao fim Sua boca me dá o calor Aí não respondo por mim Eu subo você sem pudor E a chama renasce em mim E agora não dá pra apagar Meu fogo já incendiou É o fogo do nosso amor Vamos, bora Porque o nosso amor é lua Se a calor é clara E essa loucura não para A sede só de imaginar Acende o meu fogo Teu fogo nem arra apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Calor Oh, 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 oh E essa loucura não para A sede só de imaginar Vamos, bora Acende o meu fogo Teu fogo nem arra apaga Carinho que não se compara E o fogo não para Eu vim tentar Pode dançar em casa Que foi bom Vamos, que foi É paixão Pode crer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que foi bom Vamos, que foi Vamos, que foi É paixão Pode crer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mais ou menos assim, ó A felicidade me encontrou E veio me dizer Que é você O meu grande amor O meu bem querer A noite a nossa cama O nosso lar Que delícia Na madrugada a lua Vem pra ver Sem a gente notar Já vai amanhecer Foi teu lindo sonhar E acordar Vem, vem, vem Vamos Te dizer Que foi bom Ter você Muito bom ter você Querido Pode crer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Eu vim Vem, vem, vem Vem, vem, vem A felicidade me encontrou Que beleza Que isso, hein Que isso Ela tá que tá que tá Querendo o meu calor Tá que tá Querendo o meu prazer Tá que tá Querendo me envolver Vem Ela tá que tá que tá Querendo o meu calor Tá que tá Querendo o meu prazer Tá que tá Querendo me envolver E com marquinha de biquíni No verão sensualiza Ela sabe enlouquecer E quando começa o pagode Ela vai dançar com as suas amigas Coisa linda de se ver E com marquinha de biquíni No verão sensualiza Ela sabe enlouquecer E quando começa o pagode Ela vai dançar com as suas amigas Vem E no final da noite Eu vou te encontrar Com aquele beijo Você vai se apaixonar Eu não tô nem ligando Porque vão dizer No final da noite Quero ficar com você Vem Ela tá que tá E ó Querendo o meu calor Tá que tá Querendo o meu prazer Tá que tá Querendo me envolver Ela tá que tá Querendo o meu calor Tá que tá Querendo o meu prazer Tá que tá Querendo me envolver E com marquinha de biquíni Ela tá que tá Tá que tá Querendo o meu calor Tá que tá Querendo o meu prazer Tá que tá Querendo me envolver Ela tá que tá Querendo o meu calor Tá que tá Querendo o meu prazer Traga a toa e vem Traga a toa e vem E eu tô E eu tô Que tô Que tô Querendo o teu calor Tô Que tô Querendo o teu prazer Tô Que tô Querendo te envolver Mais uma vez Esse é o clima Ela tá que tá Mais uma nossa pra vocês Você arruma? Você arruma É bom demais poder chegar E cantar a música nossa Seguir Te dei motivos Pra desconfiar E agora é preciso Te reconquistar Tô passando aí Vamos conversar Você tem que me ouvir Deixa eu me explicar E a loucura dessa gente Só querem nos separar Tô passando aí Vamos conversar Você tem que me ouvir Deixa eu me explicar E a loucura dessa gente Só querem no... Alô, metrô! Lá pra agora Jamais faria isso contigo Não ia correr o risco De me divertir Logo agora Só queria só confiança Mas ainda guarda a esperança De me acertar com você Deixa de lado o passar Eu ainda te amo Eu ainda te amo Vou te provar Você está nos meus planos Se arrumar Se arrumar e vamos sair Se arrumar e vamos sair Sei que errei Te der motivos Pra desconfiar E agora é preciso Te reconquistar Tô passando aí Vamos conversar Você tem que me ouvir E a loucura E a loucura dessa gente Só querem nos separar Logo agora Jamais faria isso contigo Não ia correr o risco E te perder E a loucura dessa gente Logo agora Só queria só confiança Mas ainda guarda a esperança De me acertar com você Deixa de lado o passar Eu ainda te amo Vou te provar Você está nos meus planos Se arrumar e vamos sair Mas daqui entre nós nada mudou Que nada vai destruir Esse amor Deixa de lado o passar Eu ainda te amo Vou te provar Vou te provar Você está nos meus planos Se arrumar e vamos sair Mas daqui entre nós nada mudou Que nada vai destruir Esse amor Como tudo começou amor Te vou operar Não vou ficar Não vou ficar Que zoeira E acha que eu vou acreditar Te vou operar De abração Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar Mas sim Uma voz de noventa E acha que eu vou Porque seu telefone está sempre desligado Eu não sei Tá de pouca triste Tá com outro namorado Eu não sei Por que fazer isso comigo Se é seu amante Se é seu amigo Algo adiar Seu limite Novo estima Tudo junto Depois daqui Alufina Matar Não quero me contar a história Estou convincida Advogadista com outro namorado E aí, Cassinho Eu não sei Por que fazer isso comigo Se é seu amante Seu amigo Tuas paixões Não dá Eu sei que dá Não quero me contar a história Estou convincida agora Meu amor Meu amor Não sou bobo Não Te vou ver Te vou ver Vou ficar Não vou ficar É Que é sueira E acha que eu vou Acreditar Te vou ver Te vou ver Não vou ficar Vou ficar Não vou ficar Não vou ficar Não vou ficar Que é sueira E acha que eu vou E acha que eu vou Acreditar Não, não Não me estima Essa música eu tive o prazer de compor Com meu grande amigo Grande parceira MC Disco Sonho acordado Se não tem você do lado Mas você não vem Um louco alucinado Sente-nos sem faro Um fora da lei Mas quando você vem Tudo se transforma Meu mundo dá voltas E o dia se torna Tudo pula Tudo bem E a gente namora De uma só forma Um beijo gostoso Vai e vem Me faz bem Tudo se transforma Meu mundo dá voltas O dia se torna Tudo pula Tudo bem E a gente namora De uma só forma Um beijo gostoso Vai e vem também E hoje eu tô maluco Cheio de amontada Menos de 10 minutos Pra te faltar o ar Você vai pedir socorro Eu vou querer de novo Vem pra cá Minha vida Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amontada Menos de 10 minutos Pra te faltar o ar Você vai pedir socorro Vou querer Vem pra cá Vem pra cá Vem mudar Sonho acordado Se não tem você do lado Mas você não vem Um louco alucinado Sente-nos sem faro Um fora da lei Mas quando você vem Tudo se transforma Meu mundo dá voltas E o dia se torna Tudo pula Tudo bem E a gente namora De uma só forma Um beijo gostoso Vai e vem Me faz bem Tudo se transforma Meu mundo dá voltas E o dia se torna Tudo pula Tudo bem E a gente namora De uma só forma Um beijo gostoso Vai e vem Hoje eu tô maluco Cheio de amontada Hoje em 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Vou querer de novo Vem pra cá Vem mudar Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amontada Hoje em 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai Só cozinhar Eu tô querendo de novo Pra cozinhar Vem É, vem pra cá Prometo vai gostar No som baseball Bem baixinho Que é pra poder escutar Você falar Que nem eu gostoso Chorar, gritar Pedindo socorro E eu paro Pergunta Eu tô te maltratando Claro que não Meu nego Vem logo Que eu tô gostando Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amontada De uns em 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Eu vou querer de novo Vem pra cá Vem me dar Então vem Hoje eu tô maluco Cheio de amontada De uns em 10 minutos Vai te faltar o ar Você vai pedir socorro Eu vou querer de novo Vem pra cá Vem me dar Vem pra cá Vem me dar 10 minutos Essa música vai pra todas as amigas traíras Estão ouvindo As amigas aquelas Que cuidam demais Do namorado da outra Sabe como é Né amor Sim Quando o cara entra na festa Ninguém vai me conhecer Primeira coisa que tu entra É a amiga dela Se liga Já não sei como te olhar Depois do que aconteceu Sei que me deixei levar Sei que deve estar pensando Que um culpador fui eu Quem mandou ouvir me testar Contando sua amigas Contando sua amigas Só porque não a conhecia Só porque não a conhecia Desde o que ela me seguiu De te contar tudo o que eu fazia Mas o destino te traiu E ela se apaixonou por mim Sei que não esperava Que seria assim E hoje ela me faz feliz Descobriu que eu sou um homem certo pra viver Vim feliz de você E agora eu venho aqui te agradecer Tô feliz Sem você Sempre quis Sempre quis Conhecer Tanto procurou Que me encontrou Eu verdadeiro Não sou um homem mais feliz Descobriu Que eu sou um homem certo pra viver Vim feliz De você E agora eu venho aqui te agradecer Feliz Sem você Sempre quis Conhecer Tanto procurou Que me encontrou Já não sei como te olhar Depois do que aconteceu Sei que me deixei levar Sei que o tempo está pensando Que me ocupa Do que eu Que botou pra me testar Mandando sua amiga aqui Só porque não a conhecia Ela conhecia Eu sei que Te contar tudo o que eu fazia Mas o destino te traiu Alô, Oscar, te deu Tamo junto Sei que não esperava Que seria assim E hoje ela me faz feliz Descobriu Que eu sou um homem certo pra viver Vim feliz de você E agora eu venho aqui te agradecer E agora eu venho aqui te agradecer E agora eu venho aqui te agradecer Tanto procurou, porque procurou, meu verdadeiro amor Tanto procurou Ligo o som do carro e sigo viagem, cada paisagem lembro você Fico a noção da velocidade, quero sossego, vou me esconder Ainda não te esqueci, não quero cair na real Eu tento enganar a dor, mas sou refém de um grande amor Assim vou buscando a felicidade na estrada da vida Eu vou, eu tenho muito amor pra dar Palavras ainda pra dizer, a vida inteira pra ser Essa música é de Nelson Luiz, eu acho Só eu e você, eu tenho tanta amor pra dar E você nos ouvir na solidão louvura Fazer meu coração sorrir Só pra lembrar, galera, que eu tinha 14 anos quando eu cantava essa música E o Coquinho também agora tá tirando onda de compositor, né Coquinho? Dá pra gravar uma música do Coquinho Vamos lá Música é TPM, então pra todas as mulheres que sofrem com essa maldita Tá com TPM Um dia tá legal, outro mais ou menos Se liga Que eu já não entendo mais, essa minha vida é de casado Que o começo é bom demais, depois que fica complicado E quando a TV me viram nem pra quem Pega fogo, jogo do amor E o pior que é só você já lá Que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou Só pra você, minha vida quero entregar Mulher maluco, dá isso tudo que eu vou te falar Quando te toco, meu corpo entra em erupção Vou te mandar um recado do meu coração Só pra você, minha vida quero entregar Mulher maluco, dá isso tudo que eu vou te falar Quando te toco, meu corpo entra em erupção Vou te mandar um recado do meu coração Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você ganja problema meu Do Orkut MSN, manda e-mail pra dizer que culpado fui eu Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você ganja problema meu É meu Orkut MSN, manda e-mail pra dizer que culpado fui eu Baixinha assim vai Que eu já não entendo mais, essa minha vida é de casado No começo eu posso jogar videogame, jogar futebol de madrugada Tudo tranquilo E quando a TV me vem, não tem pra ninguém Pega fogo, jogo do amor E o pior que é só você chamar Que eu vou, que eu vou, que eu não, que eu vou Só pra você, minha vida quero entregar Mulher maluca, escute o que eu vou te falar Quando te toco, meu corpo entra em erupção Vou te mandar um recado do meu coração Só pra você, minha vida quero entregar Mulher maluca, escute o que eu vou te falar Quando te toco, meu corpo entra em erupção Vou te mandar um recado do meu coração Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você ganha, já problema meu É no Orkut, é vencinha, nem 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 pra dizer Com o padre do meu, confia Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você ganha, já problema meu É no Orkut, é vencinha, nem 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 pra dizer Alô, copinho Sempre que vai no meu show, você se treme Bota toda a culpa porque tá TPM Deixa o calar, vem pra cá, fica comigo Porque eu vou fazer aquele amor bandido Se você quer vingança, você perdeu Vê logo o meu já, vou vestir meu doce Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você ganha, já problema meu É no bocute, eu me assino em mão do meu pra dizer que o culpado fui eu Confia, esse nego vai ser sempre seu É no bocute, eu me assino em mão do meu pra dizer que o culpado fui eu Eu vou te ser sincero, não dá pra aguentar, esse teu ciúme já não vai rolar Se é teu costume, briga sem parar, vai fazer isso dessa loucura em outro lugar Em qualquer lugar que seja longe do meu pensamento Já provei que eu mudei, e não sou mais um olheirendo É só você confiar em mim, que o nosso amor não chega ao fim Eu nasci pra você, você pra mim Então vem, beija minha boca, e para com esse papo que é louca Então vem, o que é que vem, vou fazer com você, a felicidade sempre Então vem, beija minha boca, e para com esse papo que é louca Então vem, que a gente tem que fazer com você Eu vou te ser sincero, não dá pra aguentar, esse teu ciúme já não vai rolar Se é teu costume, briga sem parar, vai fazer isso dessa loucura em outro lugar Em qualquer lugar que seja longe do meu pensamento Já provei que eu mudei, e não sou mais um olheirendo É só você confiar em mim, que o nosso amor não chega ao fim Eu nasci pra você, você pra mim Então vem, beija minha boca, e para com esse papo que é louca Então vem, o que é que vem, vou fazer com você, a felicidade sempre Então vem, beija minha boca, e para com esse papo que é louca Então vem, o que é que vem, vou fazer com você, a felicidade sempre Vem menino e beija logo a minha boca Tu combinas com esse preto da restiga Teu carinho me faz bem, tu sabes bem Que meus novos doidos querem beijar tua boca Vem logo pra mim, chega mais aqui Teu amor é tão perfeito quando estamos assim Beijentinhos, agarradinhos, é o Mauricinho, é o Coqui, é o Cassinho Então vem, beija minha boca, e para com esse papo que é louca Então vem, o que é que vem, vou fazer com você, a felicidade sempre Beija minha boca, e para com esse papo que é louca Então vem, o que é que vem, vou fazer com você, a felicidade sempre Então vem, beija minha boca, e para com esse papo que é louca Então vem, o que é que vem, vou fazer com você, a felicidade sempre Vamos ver quem sabe agora Quem adivinhou, quem adivinhou? Cara, quem acertou? Se perderam aí, né? Se perderam aí? Não, é que no meu, é que no meu apareceu uma pessoa, no dele apareceu outra No meu, então, eu vou falar o meu, e aí vocês dizem aí qual que foi Rafaela Leal Mentira, é ela Rafaela Leal, tá aí Alô Rafaela, sortuda Qual o nome da música, Cassinho? Velocidade 100 Aí É, não, essa ali não tinha, não tinha Quem erra, quem erra Que coisa difícil foi Começa a música, Velocidade 100 Termina, Velocidade 100 Qual o nome da música? Então tá aí, retirado ali Mas dá pra galera acertar mesmo Na Getúlio, número 108, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas Nova Metrô, tá em novo estúdio aí, vocês não conhecem ainda Ainda não Aqui, vimos por foto já É muito bacana, tá bem legal Tá bem legal, já era bonito, já era lindo Só tá faltando um ar-condicionado É, tá faltando um ar-condicionado lá Mas a gente tá falando meio da tinta ainda A gente tá falando meio da É, tá começando, né Tá zoado lá ainda Assim que estiver pronto, a gente vai Tá bom É isso aí, tem mais mensagens aqui Deixa eu só me achar aqui Que veio muito Velocidade 100, Velocidade 100, Velocidade 100 Aqui, ó Teve nego que na introdução já sabia Wagner Santos Tá aí, ó Tá aí, ó Tem mais mensagens aí, Bruna? Te achou aí? Tô, é Todo mundo falando o nome da música A galera sabia, né O Cássio Legoma é muito difícil Vamos fazer mais um duplo? Bora, bora Vamos fazer mais um duplo, então É o seguinte, gente Vamos fazer uma música nova É, a música é Carro-Chefe do DVD Mas o pessoal sabe o nome, não? Alguém sabe Alguém deve saber Alguém sabe Alguém deve saber Ele quer fazer pra ganhar A galera do fã-clube deve saber Eu quero fazer pro sorteio Não, então Mas vai ter que tentar adivinhar Porque eu vou falar o nome da música No decorrer Eu fiz uma fácil Agora eu vou fazer uma Difícil Difícil É, bora Não, não é tão difícil Tu vai ver que não é difícil Tu vai adivinhar Vamos lá Eu aposto que tu vai adivinhar o nome Olha aí, ó Mais um Esse que é o novo, então Vamos ver se a galera vai saber o nome Eita, tô ligado Eu adoro você Não vou negar O que vou fazer Se não vai rolar Tá subindo a adrenalina Mas que tentação Você vai mexendo De um lado pro outro Vindo a bundinha Eu fico bem louco Você tá de sacanagem Eu vou pirar Enlouquecer Já tô a mil Com a nova dança do verão Que foi tão bom Que explodiu Tenho certeza Vai tocar seu coração Vai pra esquerda Empina a bundinha Desce devagar Pra direita E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Um beijo E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Um beijo E olha Eu adoro você Não vou negar O que vou fazer Se não vai rolar Tá subindo a adrenalina Mas que tentação Você vai mexendo Você vai mexendo De um lado pro outro E na bundinha Eu fico bem louco Você tá de sacanagem Com o que eu vou Eu vou Enlouquecer Já tô a mil Com a nova dança do verão Que foi tão bom Que explodiu Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Um beijo Quando estou contigo O casal perfeito Eu e você Somos campeões De audiência Pode ter Quando o bicho pega E já tá Você não vai pra matar É chama que incendeia Sem parar Tive essas novelas Pra ter ver O casal perfeito Eu e você Somos campeões De audiência Pode ter Numa boa Tô de bem com a vida Esse amor da gente É um presente de Deus É boa Quando estou contigo Dou a volta ao mundo Quando os olhos Teu Descretamente Num convite atente Num convite atente Me pedindo pra te amar Quando o bicho pega E já tá Somos serão Pra matar É chama que incendeia Sem parar Tive essas novelas Pra ter ver O casal perfeito E você Somos campeões De audiência Pode Quando o bicho pega O bicho pega E já tá Somos serão Não vai pra matar É chama que incendeia Sem parar Vai que louco O casal perfeito O casal perfeito Eu e você Somos campeões De audiência Pode ter Uma boa Campeões de audiência Bora sim É bom dormir E acordar ao seu lado Eu sinto que estou Muito mais feliz Deixei de ser Só seu namorado Pra ser pra sempre O que eu sempre quis E agora não vou mais Te procurar É só chegar na TIC E te encontrar E toda minha vida Eu quero assim Vivendo com você Perto de mim Eu peço Deus Proteja por favor Essa linda história De amor E se a gente fizer Por merecer Alcança nossos sonhos E viver Feliz Pra sempre Eu te amo Muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo Muito mais Nem sei mais o quanto Mais do que você sonhou Do que eu sonhei Nem é mais É bom dormir E acordar ao seu lado Eu sinto que estou Muito mais feliz Deixei de ser Só seu namorado Pra ser pra sempre O que eu sempre quis E agora não vou mais Te procurar É só chegar em casa E te encontrar Que toda minha vida Eu quero assim Vivendo com você Tanto de mim Eu peço Deus Proteja por favor Essa linda história É de amor Se a gente fizer Por merecer Alcança nossos sonhos Mais nova metrô Tamo junto até o fim Feliz Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Mas você é meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Obrigado por achar meu metrô Mas o que você sonhou Porque eu sonhei Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Mas o que você sonhou Porque eu sonhei Nem sei mais o quanto Valeu gente Boa Obrigado